Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Disseram muito, muito que sim. Já vamos iniciar esse vídeo agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de ter vida, de ter saúde, de ter paz. Obrigada a Deus por tudo. Né, gente? De ter vocês aqui comigo também. Eu já iniciei o vídeo, gente, assim, tomando aquela vitamina D, aquele solzinho de manhã maravilhoso. Gente, eu ainda tô com blusa de frio, porque aqui de manhãzinha tava fazendo muito, muito frio, mas agora eu vou tirar, porque agora o solzinho já saiu, né? E é isso, gente. Vamos iniciar esse vídeo por aqui, né? Agradecendo a Deus pelas oportunidades de ter vida. Vocês já agradeceram a Deus aí, gente? Agradeço, pois Deus é muito maravilhoso em nossa vida, né? E é isso, meus amores. Se você estiver passando, gente, por uma dificuldade, por uma coisa muito difícil, confie em Deus que Ele vai te dar o caminho certo, tá bom? E é só vocês confiarem em Deus, gente, que tudo vai dar certo, tá bom? E, gente, bora iniciar esse vídeo, né? Ó, os passos já tá cantando por aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou merendar hoje. Gente, eu não merendei mais cedo, porque a gente foi olhar as galinhas, cuidar das galinhas, colocar comida. Tinha uma galinha de pintinho que tava tirando pinta, a gente foi lá olhar, enfim, né? Vocês sabem, aquele trabalho que a gente tem de manhã, quem mora na roça, né? E daí a gente fez um cuscuz maravilhoso pra gente merendar, né? E aí ele já tá ali, só tá esperando a gente ir lá, né? Merendar. Meu pai, gente, não é muito fã de cuscuz, ele gosta mais do cuscuz de arroz, mas o de milho ele não é muito fã. Então ele não comeu cuscuz de manhã, porque meu pai sabia cedinho pro serviço e ele comeu bolacha mesmo, sabe? Com manteiga. Mas é isso, né? Então, gente, bora pra mais um vídeo, né? Com a honra e glória de Deus, Deus seja louvado, bora lá pra esse vídeo. Olha só, meus amores, tá tampadinho aqui o cuscuz, o carro de mosca, enfim, né? Apesar que aqui a gente não tem muita mosca, né? Aparece assim de vez em quando, quando a gente coloca alguma carne no sol, mas, né, não tem muita mosca não, gente. Aí a gente tampou. Olha só, gente, esse pão de prato, coisa mais lindinha. Esse daqui minha mãe ganhou da minha avó, gente, e ele é no tema de vaquinha, ó. Vocês estão vendo? Aí o cuscuz tá aqui, ó. Olha só, gente. E esse pedaço que tá assim, a gente abriu ele pra mostrar pra vocês como é que tava por dentro, aí no início do vídeo, tá bom? Mas, ó, é aquele cuscuzinho com queijo, gente. Delicioso. Gente, a gente também gosta de comer Romeu e Julieta, que é metade de cuscuz de arroz e metade de cuscuz de milho, que é uma maravilha também. Comente aqui se vocês já comeram assim. Aí aqui a gente tem a nossa manteiguinha, aqui as vasilhinhas que a gente vai colocar, né? A gente sempre gosta de comprar essas vasilhinhas pra gente comer assim de manhã cuscuz. E aqui, ó, nosso maravilhoso cafezinho. Gente, as xícaras já estão por aqui, só esperando a gente. Dá aquele golezão de manhã, hein? Maravilhoso. Oi, mãe. Oi, gente. Tudo bem? Vamos merendar agora, né, mãe? É, toma café da manhã. São 7h47 da manhã, meus amores. E aí minha mãe tá aqui colocando nosso cuscuz, ó. Que delícia, hein, gente? Ó, quanto barulhinho vocês vêm. Ó, o tempo aqui fora tá assim, gente, ó. Olha só como é que tá, ó. Tá maravilhoso, hein, gente? E aqui, gente, a manteiguinha, ó, chega a tá derretendo aqui no nosso cuscuz, ó. Olha que delícia. E aí esse daqui é o meu. Minha mãe vai colocar o dela agora. E eu vou colocar aquele cafezinho maravilhoso aqui pra mim também tomar, gente. E é isso. E aí, gente, o cafezinho de manhã com cuscuz é tudo de bom, né? É bom também, né, manteiguinho, com carne seca. É. A gente também gosta, né, meus amores? Agora nós vamos fazer, né, Erick, aqui? Nós nunca fizemos. É, gente, aí a gente vai na cidade comprar a carne seca ou a gente traz mesmo o normal e coloca pra secar, né, mãe? É. E aí a gente faz aquele cuscuzinho com carne seca maravilhoso, gente. É muito bom. Olha só, meus amores, só sobrou isso aqui, gente, de cuscuz, ó. E aí a gente pega, coloca de volta dentro da cuscuzera com água já, né? E aí de tarde a gente pega e já coloca pra esquentar. Então a gente já deixa a cuscuzera com água dentro, só no jeito de esquentar mais tarde, sabe? E aí, gente, ó, cuscuzinho é tudo de bom, né, meus amores? Meus amores, agora eu vou arrumar aqui dentro, né? E aí eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Então vão acompanhando. Meus amores, aí eu vou limpar, né, aqui a área. Gente, eu troquei de brusa, né, porque a outra caiu o café na hora que eu fui tomar. E aí eu troquei de brusa. Coloquei essa aqui mesmo, tá? E aí agora eu vou limpar a área. Gente, aquela rede que fica ali é porque a gente deita ali aqui na área de noite, né, às vezes. E aí vão acompanhando, tá, gente, o vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui eu limpando a casa, né? Basicamente uma rotininha da manhã que eu vou fazer a gente com vocês, né? Um vlogzinho. E é isso. Meus amores, aí eu tenho que esperar a bacia encher, né? Eu deixo uma bacia grandona aqui fora enchendo. Aí quando ela termina de encher, aí eu vou jogando água na área, né? E nas calçadas também, gente. Aí eu deixo ela enchendo, entendeu? Pra ficar mais fácil pra mim na hora que eu for jogar água na área, nas calçadas. Porque ficar esperando o meu balde encher demora um pouquinho, né? Daí é bom por causa disso, né? Aí ela é bem grandona. Vou mostrar ali pra vocês, tá? Ó, meus amores, a bacia é essa daqui, ó. E aí ela vai enchendo, entendeu, gente? Aí enquanto eu vou limpando as áreas, ela fica enchendo. Minha mãe já lavou as louças. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, já tá tudo aqui lavadinha, né? Já limpou o fogão. O fogão tá limpíssimo, ó. E aí, gente, eu vou limpar a casa e vou mostrando pra vocês, tá bom? Meus amores, minha mãe agora vai drobar as roupas aqui, gente. Ontem eu drobei a minha. Limpei o guarda-roupa meu ontem. Drobei as roupas que tava bagunçada, né? E aí minha mãe vai, tirou as roupas, né? Vai drobar, limpar. Não tá sujo, né, gente? Mas a gente gosta de limpar, entendeu? E arrumar isso aqui também, atrás, ó. Esse fundo aqui. Porque ele, ó, ele saiu, ó. Vocês tão vendo? E também a gente se guardar o pouquinho, ele já é de segunda mão. Então, né, ele já era usado. A gente só comprou mesmo pra poder colocar as roupas. Porque a gente que mora em fazenda e muda, assim, de vez em quando. Porque tem vezes que eles transferem a gente pra outro retiro, enfim, né? Aí a gente, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente já compra, assim, sabe? Usado. Porque pra fazer mudança, gente, estraga muita coisa, sabe? Estraga muita coisa mesmo. E daí, né, não adianta. E também a gente já compra de segunda mão. Porque se fosse comprar um novo, gente, já pensou? E aí a hora dessa ele já não ia estar, né? Porque esses guarda-roupa aqui, gente, não é guarda-roupa de ficar fazendo mudança também, né? É o guarda-roupa a gente colocou no lugar e tem que deixar lá, né? E é isso, ó. Aí a mãe vai drobar, vai limpar e vai pregar ali atrás, ó. Porque eles são uma taxinha, né? Uns preguem bem pequenininha. A prega lá e arruma. E aí, enquanto isso, eu vou limpando lá fora, né? É só, meus amores, o que minha mãe ainda aguarda. Gente, essa boneca minha aqui, ela tem mais de 5 anos. Eu ganhei isso aqui no dia das crianças do meu pai. Tem, ó, muito, muito, muito tempo. E como eu não brinco mais de boneca, né, gente? E aí, eu ajuntei uma sacola pra minha prima, né? De boneca, pra me dar pra ela. Só que essas duas aqui, gente, eu não dou, né? Minha mãe deixa guardada aqui, sabe, gente? Porque essa daqui eu ganhei do meu pai no dia das crianças e essa aqui foi da minha mãe também no dia das crianças. E aí, essas bonequinhas tem muito, muito tempo que eu tenho elas, né? E a minha mãe deixa aqui guardada no guarda-roupa, gente. Mas eu não brinco mais, né? Só que daí eu ajuntei uma sacola pra me dar pra minha prima, né? E aí, ela veio por aqui esses dias e eu esqueci de dar pra ela. Mas aí, quando eu for lá na casa dela ou ela vinha aqui novamente, eu vou dar pra ela, né? Porque eu tinha muita boneca, gente. E aí, eu vou dar, né? Porque eu não brinco mais, então tem que dar, gente. Só que essas duas aqui, eu não dou porque faz muito tempo que eu tenho elas, né? E eu ganhei uma do meu pai e da minha mãe. E é isso, gente. Essa daqui é tipo um bebezinho, gente. Ó, tem até pipo, tem, ó. E é isso, gente. Olha só, o sapatinho, ó. E ela tá novinha, gente, né? Porque eu nem brinquei com ela. E eu deixava mais guardada, porque eu tinha um ciúme dessa boneca, gente. Vocês não têm noção. Aí, né? Eu deixava guardada. Só que aí eu não brinco mais, então eu deixo ela aqui mesmo no guarda-roupa. E essa daqui, gente, ela é de pano, ó. Essa daqui não é de pano. Só aqui no meio dela, ó. E aqui não, né? E é isso, gente. Minha mãe tá tirando, gente. Eu vou pro lado do guarda-roupa. Tá botando aqui, sabe? E é isso. Aí, enquanto... Eu ainda tô esperando a bacinha encher, né? Que é pra eu poder jogar no água lá fora. Aí, depois, até eu terminar de ir pra área ali, ela já vai guardando no guarda-roupa. E aí, depois, eu vou jogar no água lá fora. E aí, depois, eu vou jogar no água lá fora. E aí, depois, eu vou jogar no água lá fora. Olha só, meus amores. Terminei de limpar a área, né? Ó, ficou assim. E é isso, gente. Aí, a mesa, eu vou limpar, passar o pano, descer as cadeiras. E o solzinho, ó, tá quente, ó. Aí, gente, essa mancha que tem aqui não é sujeira, não, tá? É mancha mesmo, ó. Aí, não sai, tá, gente? E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal 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 O banheiro ficou assim, ó Tá tudo limpinho E a cozinha, gente, ficou assim, ó Então, oi Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aqui pro nosso canal Espero muito, espero muito, né? Espero muito, gente, se inscreva no canal E ele vai permitir, né? E ele vai permitir, né, gente? Tchau! E é isso, tchau, eu sou